A Cia de Tiago Arjimiro Batalha A Cia de Teatro Certo de uma parceria com grande valorização cultural É com orgulho e nobreza que a Cia de Teatro Arjimiro Batalha Ressurge para viver um novo sonho Aproveitamos em sejo para agradecer ao Secretário de Cultura Felipe Eduardo E a nossa querida prefeita Ziane Costa Viva a arte, viva a cultura, viva ao teatro, viva a Cia Teatral Arjimiro Batalha A Cia de Teatro 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 Arjimiro Batalha Amém. 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 A história que vou contar aconteceu há muito tempo lá para as bandas do sertão. Dá até uma dor no coração só de imaginar. Tanto tempo não vou lá, mas não posso esquecer da terra que vi crescer e se tornar cidade. Só quem ama de verdade consegue se lembrar. Da beleza que nela há e dos rios que por ela passa. Oxe, que eu acho é graça desse povo tão querido, mas nem todo mundo é amigo. Eu já vou ainda. Que consigo até provar. Se você não acredita em mim, a maldade já existia sim antes de aparecer o nosso herói. E é com lágrima no zóio que vamos começar. A sua história contar com muito zelo e apreço. Peço licença ao Senhor, Senhora, homem e menino. Mas esse é o nosso destino. Nascer, viver e morrer. Enquanto houver alguém disposto a preservar a memória daqueles que aqui já não estão. Nada terá sido em vão. Te falo com emoção que tu vai entrar para a história. Se quando chegar a tua hora tiver deixada tua marca, tua pegada, tua graça e todos os teus feitos. Amém, meu Deus! Amém, nosso Deus! Amém, meu Deus! Amém! 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 Mepadincis, eu até me arrepiei, peço licença a vocês que estão a nos escutar, o espetáculo vai começar, com muito amor e carinho, olhem aquele menininho que ali está a chorar, é sobre ele desta vez, de idade, que entre 5 e 6, a sua história não começa com, era uma vez. Música Damir, estamos só meu filho, só até o papai voltar da guerra, não é? O papai está no céu, ele virou uma estrelinha, ele não vai mais voltar. Ele morreu, não é? Tudo bem, eu juro que eu vou cuidar da senhora, é da minha irmã, eu juro. Não se preocupe mamãe, estaremos sempre juntas. Fiquei sabendo o que houve com seu esposo, meus pêsames, o major Delmiro Porfirio doutor Bravamim, mas infelizmente perdemos muito dos nossos na guerra do Paraguai. Não se preocupe dona Leonila, a senhora tem sido uma ótima empregada doméstica e seria uma honra poder cuidar de vocês. Pronto, case comigo. Muito obrigada, doutor Assuncelos. Eu acredito que Recife será um ótimo lugar para criar meus filhos. Maria Augusta e Delmiro. Se eles forem bem-vindos, eu aceito a sua proteção. Pois bem, mas nem permitam uma correção. Seus filhos não, nossos filhos, e farei o que estiver no alcance. Afinal, já se passaram quatro anos desde a morte de seu esposo e a senhora precisa prosseguir com sua vida. E nada me deixaria mais feliz do que poder fazer parte dela. E nada me deixaria mais feliz do que fazer parte dela. E nada me deixaria mais feliz do que fazer parte dela. O Rio vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. É o ano pela serra do ar. O Rio das Estrelas a voar. 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 Amém. Delmiro, quanto tempo! Está um rapagão! Muito obrigado, doutor Vasconcelos. É sempre uma honra poder te ver. Oxe, sem formalidades, Delmiro. Ele cria como um filho e ama a sua mãe como nunca amei ninguém. Eu tinha apenas 15 anos quando ela faleceu. Era o ano de 1878. Até hoje sinto sua falta. Mas naquele mesmo ano, arranjei meu primeiro emprego como condutor bilheteiro do bonde que ia do bairro de Apipucos até o centro de Recife. Mexi meus pauzinhos. Depois, em 1881, mudei de profissão e fui para o comércio de caixeiro viajante. Ainda ontem recebi uma carta de sua irmã, Maria Augusta, e soube que está fora do Brasil. E soube também que você se casou. Ah, Delmiro, aí está você. Te procurei por toda parte. Sabe que não lógico que me deixe sozinha. Já não baixa quando viaja? Essa é a Yaya, a minha esposa. A Graciado. Anunciada Cândida, filha do tabelinhão da cidade de Pesqueira, interior de Pernambuco. Um prazer conheceu. Os negócios não andavam muito bem, então... Já cheguei, galera. Vejo que a moça, embora tenha uma doce e recatado, para com clareza e autoridade, assim como alguns homens, continuem a cara. Ele foi novamente para a Filadélfia e adquiriu as instalações do escritório e dos armazéns. E em 1895 voltou com o patrão. A empresa prosperou. E Delmiro foi chamado de rei das férias do Nordeste. E agora estamos prestes a inaugurar o Mercado Débio. Um mercado modelo. Com faça licença. Não, não, meu filho. Já avisei que não gosto que se metam em assunto de homens. Que seja a última vez que isso acontece ou ficará trancada em casa. Agora, Ana, vá se arrumar, pois eu quero que você seja a mais bela esta noite. Delmiro, sabe que detesto a vida noturna. Não gosto de ser a mulher filha que fala dos negócios dos esposos. Prefiro ficar em casa. Mas estava agora mesmo falando pelos cotovelos? Apenas não se trata de seu padrasto. Apenas não se trata de seu padrasto. Apenas não se trata de seu padrasto. A CIDADE NO BRASIL 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 Celebraremos a inauguração do Mercado Modelo do Derby A área tem 129 metros de comprimento por 28 de largura 18 portões 112 janelas e 264 boxes com balcão de mármore um grande feito que me causa muito orgulho o primeiro estabelecimento comercial da capital pernambulcana com energia elétrica Detalhe e que funcionará 24 horas por dia que conta com hotel teatro, cassino restaurantes e parque de diversões com mais orgulho ainda com mais orgulho ainda eu tenho a honra de notificar que em nosso mercado tudo será vendido pela metade do preço e ai daqueles que ousarem me desafiar e se o vice-presidente Rosa e Silva virem se meter na besta vindo até ele mesmo pela metade do preço VIVA O DERBY VIVA O DERBY VIVA A NOVA ERA 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 Néumiro, está comprando briga seu discurso vai chegar aos aovidos dele tenho certeza que chegue! meu caro estou mais interessado em saber quem é aquela formosura ali no ponto, hein? Não, toma jeito mesmo, né! Um homem tão inteligente e não pode ver com rabo de saia VIVA O DERBY VIVA A NOVA ERA Boa noite, senhoras e senhores. Não me diga em verdade. É um escândalo completo. Na minha opinião, Delmiro só arrumou esse caso para desmoralizar completamente com o governador. Eulina. Não é esse o nome dela? É, Eulina. A Eulina não é filha do governador, não. Como menina? É apenas vinteada. Ela e a mãe estão sendo suscetadas pelo governador. Delmiro e Eulina vêm se encontrando há muito tempo. Isso não vai acabar bem, não. Vocês vão ver. Música 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 Mamãe, acorde! Pelo amor de Deus, aconteceu uma desgraça De fogo pra todo lado Muito fogo, incendiaram o mercado Tacaram fogo em tudo Meu Deus de Delmiro Ele está bem, mas não sobrou nada Delmiro, quem avisa, amigo, é Falta de conselho não foi Eu avisei, para não comprar freia Está jurado de morte Pela família de Rosa e Silva Quem mandou esbancar o homem? Isso é uma briga política Retaliação, Delmiro Cala a droga dessa boca Eu quero que tudo vá pro inferno Ou saia pra beber E não tenho hora pra voltar Queimou, virou cinzas Não adianta ficar lamentando sobre o leite derramado Volta aqui, Delmiro Se sair por essa porta Quando voltar, eu terei-me embora Estou cansada dessa vida Estou cansada de ficar sempre sozinha à noite Você acha que não tenho os meus momentos de solidão? Acha que não sofro com toda essa gente que ficou desempregada? Sou um homem com sentimentos Eu não sou uma máquina Eu tenho um coração Que vá merda ao inferno Já perdi tudo mesmo Junte-se às cinzas Quer ir? Então vá Não vou te impedir Adeus, querido Não se esqueça de dar lembranças aos seus pais Como pode ser tão frio? Sempre se encontro toda noite com aquela menina Não ouse sair e me deixar Ou dessa vez eu compro a minha promessa ! Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até preso o senhor já foi e eu sou menor de idade. Não posso responder por mim. Sabe que sou filho do governador de Pernambuco, não sabe? Senhor pior inimigo. Ele te odeia, Dalmiro. Ele é poderoso e vai te encontrar até no fim do mundo, se preciso for. Vai ser um escândalo, não vou negar. Mas uma mais ou uma menos não fará diferença. Sim, está certa quando menciona minha prisão. Mas quem tem amigos nunca está só. O próprio povo fez uma revolução na porta da cadeia para que eu fosse solto. Fui acusado de incendiar meu próprio mercado para pegar o seguro. Uma afronta. É óbvio que sou inocente. Mas não tenha medo, minha doce Carmela Eolina. Vou te levar para além do fim do mundo e seremos felizes, eu prometo. Tenho medo que me troque por outra, mas estou apaixonada ao ponto de aceitar essa loucura. Promete que não vai me abandonar? Eu te amo. Fugir e recomeçar longe daqui me fará o homem mais feliz do mundo. Fugir e recomeçar longe daqui me fará. 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 Tenho certeza que dar a brigar este homem não nos trará consequências. Não estou gostando nada disso. Delmi é um homem bom. Tem dinheiro para comprar todas as terras se ele quiser. E se o coronel desse Juna disse que podemos confiar, então podemos. Mantendo como um homem tão elegante quanto ele, decidiu de morar por essas bandas. Não se esqueça que na carta ele menciona que raptou uma menor de idade e que fará dela sua esposa. Se uma menina nova se presta esse papel, boa coisa não deve ser. Oxente, então você está com ciúme da menina? Por isso se arrumou toda assim? Um calor dos infernos desse você conhece o chino? Que egoísmo é? Oxente, volte. Vou mostrar para eles que sou uma verdadeira rainha. Tenho que honrar o título de baronesa. Olha o senhor, está até sorrendo. Oxente, agora Deus me deixa e não ouve me corrigir ou falar dos meus trajes na frente deles. Bom dia, fico feliz que vieram recepcionar meu amigo. Por pouco não me atraso. Por sorte cheguei a tempo. Meu amigo Delmiro, é uma honra ter você aqui conosco. Seja bem-vindo ao Polvoado da Pedra, município de Arrobranca. Meu caro Ulisses Luna, dispensa as formalidades, meu amigo. Sabe que sou um homem simples. Não precisava ser locomover e me esperar nesse calor. Estou apaixonado por esse lugar. Quero comprar essas terras, pois vejo nelas um futuro promissor. Até os calangos que estão indo embora dessas bandas de tão seco. Tem umas cinco a seis casinhas, no máximo. Quase ninguém vive aqui. Venham morar em Água Branca. Serão bem-vindos. Achei aqui quente demais. Mas o que meu esposo decidir, eu acatarei. Esposo. Aham. Sei. Tá bom. Oxe, oxe. Bora, bora. Aham. 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 Hum. Carmela, está um tanto calada, meu amor. Sei que está acostumada com a cidade grande, mas logo se acostume. Farei desse lugar o nosso lar. Meu amor, é aqui que construiremos nossa casa e teremos os nossos filhos. Amém. 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 Aí depois que inauguramos a fábrica de linha Estrelas, veio a Vila Operária, a Energia Elétrica, Anjiquinhos e todos os feitos incríveis que foram feitos nesse sertão. Você revolucionou a indústria e eu, eu sempre estive ao seu lado. Uma esposa devota. Essa revolução também trouxe pessoas indesejadas. E entre elas essa mulher que está tendo um caso bem debaixo do meu nariz. Já chega, Carmela. Você fala demais. Será que nem meu jornal posso ler em paz? Vou para a fábrica e não sei que horas volto. Não negas que estás me traindo? Como você mesmo disse. Todo mundo já sabe. Eu não mereço isso. Delmiro, pode ter certeza que eu não vou perdoar essa traição. A fábrica está prosperando. Estamos com uma grande demanda de pedidos internacionais. Acha mesmo que vou me preocupar com dramas femininos? Vá ao cinema, escolha tecidos, faça vestidos novos ou vá rezar na igreja da vila caso esteja entediada. Hoje, pedra possui tudo o que na capital tem. Pois eu preferia quando eu tinha você. Quando eu tinha o seu amor. Onde em casa? Senhor Delmiro! Quem de acho é? Entre! Onde em casa? Quem tem maisoop? Quem é isso aqui para o Senhor? Todos. E aí. Faz. Dois. 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 Abertura Finalmente você chegou, meu amor Já te disse para não me mandar bilhetes, jovelina Não gosto que provoque minha esposa Pois estou cansada desta vida Eu não nasci para ser amante Delmiro, vai chegar uma hora que terá que decidir Está cheio de coronéis por aí que dariam tudo para que a mulher come Mas eles não terão Enquanto vida tiver, você será somente minha Acho bom Lá fora tem uns homens Uns americanos da empresa Marquinhos Contro Estão à sua espera Falei que o senhor demoraria Mas não teve jeito Disseram que não saem enquanto não falar com Delmiro Não gosto desses cabras Estão de olho na minha fábrica Não precisa ser nenhum gênio para perceber Que com o sucesso que fizemos no mercado estrangeiro Eles vinham atrás de mim Peça para que eles entrem Peço no que eu te disse, jovelina Não nasci para ser amante Vou te esperar na minha casa de amante Bom dia, meu amigo Bom dia, meu amigo Eu vou falar com você Sou representante da grande industria de Marquinhos Contro E tenho uma grande proposta que pode ser de seu interesse Estamos dispostos a comprar a sua fábrica pelo dinheiro que você quiseres Eu vou apagar o valor que você quiseres Todo homem tem um preço Diz-me qual é o teu Sei a qual for, a matricota está disposta a pagar-te Saio da minha fábrica Não sei o que você quiseres A pedra não está e nunca esteve à venda Agora saia das minhas terras Antes que eu mesmo o expulsem à ponta pés Absurdo Resolente Nunca fomos tão ultrajados e respeitados com o nosso venta Pois sumam daqui com suas ofertas Enquanto podem sair com suas próprias pernas Vai se arrepender Você ainda está aqui, cabra Suma Vai se arrepender, cabrónio Escuta o que eu estou dizendo Vai, meu Deus Brigou de novo, Damilo Você não para de arranjar inimigos, homem Zé Rodrigues de Piranha já está com ódio Por acreditar ter sido você O responsável pela lenha dele que foi queimada Herculano te odeia por uma suposta chicotada Que recebeu de você na feira de água branca Sem contar com seus inimigos políticos Que têm inveja do serpinho para o comércio Tem uma possibilidade, Damilo Sem me cuidar O homem sem inimigo é um homem sem história E quem é amigo de todo mundo Não é amigo de ninguém Agora vem a cá Temos coisas melhores para fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí É com dor no coração que deixo essas terras Sentirei saudades das sete ruas da Vila Operária Batizadas por Delmiro com nomes do calendário cívico e cultural 7 de setembro, 13 de maio, 15 de novembro José de Alincal, Floriano Peixoto, Rio Branco e Rui Barbosa Ruas que vi surgir desde as primeiras casas Ruas que talvez meus olhos não vejam mais Adeus, Vila da Pedra Eu prometo que não vai se abandonar, Delmiro Que estará sempre ao meu lado Eu prometo, meu amor, que nada vai te faltar Delmiro nunca me abandonou Mas eu hoje decidi o abandonar Não posso aceitar viver de migalhas Mulher nenhuma deveria Não aceito menos do que um amor verdadeiro E acima de tudo, respeito Não deixei a casa dos meus pais para viver humilhada Para onde vai com essas malas, Carmela? Estou indo embora Todos em pedra sabem do seu romance com a jovelinha Eu cansei, Delmiro Te admiro muito E te amei como talvez nunca consiga amar ninguém O que você fez por esse povo do sertão O que fez por pedra sempre será lembrado Obrigado por ter comigo Os meus três bens mais preciosos Nossas duas meninas e nosso menino Mas chegou a hora de partir Fique apenas com as lembranças E seja feliz Se puder Adoraria te impedir de partir Minha doce Carmela Eulina Mas meu coração é mais seco que essas terras do sertão Que com muita garra Eu industrializei Finalmente, meu amor Obrigada por me assumir como sua esposa E parabéns, Delmiro Você virou uma grande celebridade Todos querem negociar contigo Sua fama percorre não só o Nordeste Mas também o exterior Delmiro Gouveia O empreendedor do sertão Bravo, meu amor Que orgulho Com sua licença, meu amor Vou trocar de roupa e preparar o jantar Queria que todos o bem Entendessem que não sou uma máquina Sou apenas um empreendedor Queria que entendessem que sou um homem Com erros e acertos Com perdas e glórias Queria que um dia todos entendessem A grandeza do homem Delmiro E da cidade por mim criada A grandeza do homem A grandeza do homem O meio de combater uma ideia É lançar ao seu encontro uma ideia Foi um grande Delmiro Gouveia Que evangelizou o sertão Que matava a fome e alheia Abrindo a porta a redenção Foi Delmiro que a fez primeira Ao nordeste industrializou Explorando a cachoeira E na catinga a estrada rasgou Foi aquele homem de grande alma Com cortume bem conservado Ao nordeste trouxe a palma E a forrageira de engordagado Mais um dia Mais um dia Mais um dia E sanguinário Roubar a vida Do impoluto No dia 10 de 10 de 17 Nos deixaram o sertão em luto No dia 10 de 10 de 17 Nos deixaram o sertão em luto Delmiro o homem, se vale retardo Este canto verá-se em boa Para a história de uma vida cuidar Tão pequena no início da missão Que futuro iria aguardar Oh, nada de ouvir o golpeia Ai, se o dia eu tiver que partir Os encantos e amores que tenho Sempre irei sentir saudade e sentir Foi em 1903 Que Delmiro em nossa terra chegou Visitando o povoado da pedra Logo ele se apaixonou Amada Delmiro com feia Ai, se o dia eu tiver que partir Os encantos e amores que tenho Sempre irei sentir saudade e sentir Como é bom ver as lindas cascadas Do anjo que Delmiro encontrou E sonhando com o futuro vitoso A energia para nós que tem o amor Oh, nada de ouvir o golpeia Mas se o dia eu tiver que partir Dois encantos e amores que tenho Sempre irei sentir saudade e sentir Com esse canto em canto Que nossa terra vier visitar Conhecendo a nossa terra Conhecendo a nossa terra E o dia eu tiver que partir Com esse canto em canto Com esse canto de amores que tenho Sempre irei sentir saudade e sentir Somos uma cidade bem jovem Mas o futuro já nos premiou Destacou-nos em nosso estado E o Brasil todo já nos visitou Amada Delmiro com feia Ai, se o dia eu tiver que partir Os encantos e amores que tenho Sempre irei sentir saudade e sentir Deus quer contente e toda essa gente Que era sofrida e machucada demais E o mal é cidadão delmirense Homens fortes que não desistem jamais Oh, amada Delmiro com feia Mas o dia eu tiver que partir Com esse canto de amores que tenho Sempre irei sentir saudade e sentir Aplausos para o nosso grupo querido Estão apresentando mais um espetáculo Mais uma noite incrível Delmiro Homem Cidade espetáculo Viva Delmiro Nobreia Aplausos para o nosso grupo